Professora Valdiana Gomes, mais uma visual, a leitura e interpretação textual. Espero que vocês estejam bem. Peguei seu livro português linguagem, tá certo? O material que nós estamos usando como indicação para desenvolvermos competências e habilidades leituras, tá certo? Mas antes de irmos para a indicação da nossa agenda, gostaria de fazer carinhosamente a nossa acolhida. E como eu já disse na aula anterior, esta semana a gente vai ter como orientação, como sugestão para a nossa acolhida uma oração, tá certo? Uma oração, luz pela oração, que diz assim. Senhor, entrego a Ti hoje todas as minhas esperanças e sonhos. Se há algo que anseio e que não faz parte da minha vida, peço que retires o desejo para aquilo que deve estar na minha vida seja liberado. Reconheço como é perigoso transformar-se meus sonhos em ídolos. Tentar forçar a minha vida a ser aquilo que idealizei. Submeto a Ti tudo o que desejo e declaro hoje que desejo mais a Ti, Senhor. Quero que os desejos do meu coração estejam alinhados com os desejos do Teu coração, Senhor. Embora seja difícil abrir mão dos anseios e sonhos que tenho para a minha vida, coloco, Senhor, tudo aos Teus pés. Sei que se eu morrer para eles, Tu os enterrarás para sempre. Ou os ressuscitarás. Aceito Tua decisão, Senhor, e me submeto totalmente a ela. Guia-me, Senhor, no Teu caminho. Não quero falar das visões do meu próprio coração. Tu nunca disseste que a vida seria fácil. Tu prometeste que estarias comigo. Agora dou cada passo com a luz da Tua presença me dirigindo, Senhor. Amém. Então, com essa oração, nós vamos início a nossa videoaula de hoje e vamos para a indicação da nossa agenda. Então, faça aí. Vamos começar com a correção da atividade da páginas 189 e 193, em seguida com alguns apontamentos sobre gênero crônica. E fica como proposta a páginas 220 e 221. Na página 189, nós temos o texto de frente para a Maria. Quando nos tornamos adolescentes, sentimos a maturidade se aproximando, não sabemos ao certo o que o futuro nos prepara, não é verdade? Daí, é comum surgirem perguntas como quem eu vou ser, como eu vou ser, serei feliz, saberei superar os problemas, será que não existe uma espécie de manual que explique como se tornar adulto sem dor? Então, para Maria da Graça, é o texto que você deve ter lido, para que você possa ter resolvido as questões de leitura e interpretação presente lá na página 191. Então, vamos lá. Compreensão e interpretação, página 191. O narrador dá como presente a Maria da Graça, que completa 15 anos, o livro Alice no País das Maravilhas. Ah, de modo geral, o que fazer 15 anos representa na vida das pessoas? Representa a transição da infância para a juventude ou para a vida adulta. Bom, então faça aí com calma, bem organizado. Representa a transição da infância para a juventude ou para a vida adulta. Que tipo de vínculo você acha que pode haver entre o narrador e a garota? Talvez seja um vínculo familiar, próximo, pai ou mãe, avós, tio ou tia, amigo da família, mas tem um vínculo familiar, certo? O que o narrador espera que o livro possa ser para Maria da Graça? Justifique sua resposta com palavras ou fases do terceiro parágrafo. Espero que seja um manual de sentido evidente de todas as coisas, ou seja, uma chave para abrir as portas da realidade, para compreender o mundo e saber lidar com ele. De novo, espera que seja um manual de sentido evidente de todas as coisas, ou seja, uma chave para abrir as portas da realidade, para compreender o mundo e saber lidar com ele. Bom, página 192. Esperente, o narrador alerta que no decorrer da vida surgem muitas dificuldades e às vezes ficamos sozinhos ou temos de responder a pergunta, quem eu sou no mundo? O que essa pergunta representa na vida de cada um de nós? Você vai parar, vai pensar, vai analisar, pode se reportar um pouco ao livro, pode conversar com uma família seu, que você vai dizer que representa a definição ou a redefinição de nossa identidade, certo? Aquilo que nós somos, né? Aquilo que a gente tem, a transformação, revendo nossas posturas, nossos sonhos, nossos conceitos. O que significa conseguir, como Alice, abrir a porta do fundo do poço? Significa encontrar uma solução, tá certo? Para um problema aparentemente insolúvel, né? O que aparentemente não teria solução. Segundo o narrador, nem todo, nem toda sabedoria é grave. Há também uma sabedoria social ou de bolso. Há, de acordo com essa classificação, o que seria uma sabedoria grave? E uma sabedoria de bolso? A sabedoria grave, né? Seria a filosofia formal dos eventos filósofos. Já a sabedoria de bolso seria aquela que se constrói a partir da experiência direta com a vida. Certo? Explique que sabedoria existe em, mesmo gostando de gato, experimentar o ponto de vista do rato. É a sabedoria de que, se fechar um único ponto de vista, isso é, de ter abertura para conhecer outras formas de pensar e, assim, enriquecer a própria visão das coisas. No novo parágrafo, o narrador reflete sobre a corrida social. Nessa corrida, o que mais interessa as pessoas em geral? Interessa a vitória. Que conselho o narrador da Maria da Graça sobre essa corrida? O conselho de não ser uma pessoa competitiva, que só pensa em vencer os outros. E ser uma pessoa que simplesmente luta para alcançar os seus objetivos. Não ficar se comparando, nem querer ser melhor do que ninguém. No mundo encantado, em que Alice adentra, ela ora cresce, ora escolhe, ora fica em seu tamanho normal. Diz o narrador no décimo parágrafo. Não se desespere ao triste pensamento de Alice. Devo estar diminuindo de novo. Em algum lugar, há cogumelos que nos fazem crescer novamente. Interprete. O que representam essas mudanças de tamanho na vida de cada um de nós? Você vai pensar as transformações pelas quais cada pessoa passa. As fases ruins. Tem fases que a gente se sente mais alegre, mais disposto. Tem dia que a gente está mais recolhido. Que a gente não quer ouvir, não quer falar, não quer compartilhar com ninguém. E a gente deve ter muito cuidado para isso. Para que os sentimentos ruins não prevaleçam. A gente deve falar, conversar. Para que essas coisas ruins, esses sentimentos ruins, eles não fiquem acumulados. A gente deixa embora. O que representam os cogumelos que nos fazem crescer? Representam a possibilidade de superar os problemas e melhorar a autoestima. Verdade? Certo? Ao analisar o modo de lidar com os problemas, o narrador diz. A alma da gente é uma máquina complicada que produz durante a vida uma quantidade imensa de camundungos que parecem hipopótamos e de rinocerontes que parecem camundungos. Por que, de acordo com ele, o jeito é rir, no primeiro caso? Porque depois que resolvemos os problemas, que achamos que eram enormes, percebemos que eles não eram tão grandes como pareciam. Por que o segundo caso é mais preocupante? Porque pequenas dificuldades, a que não damos importância, muitas vezes crescem e se tornam problemas mais difíceis de resolver. Certo? O narrador defende que todas as pessoas devem ter três caixas de humor. Por que, segundo o texto, a caixa média é muito importante? Porque é o humor mais utilizado com nós mesmos, ou seja, o humor necessário para que nos compreendamos melhor e perdoemos nossas próprias falhas. É preciso que a gente nos perdoe, né? Que a gente se perdoe diante dos nossos próprios erros. Por que o narrador recomenda cuidar com as grandes ocasiões? Não, por que a caixa pequena é especial? Desculpa, entendi bem. Porque ela só deve ser usada nas grandes ocasiões. Por que o narrador recomenda cuidar com as grandes ocasiões? Porque quando estamos cheios de dor, muito envaidecidos com nosso sucesso, sofremos a tentação de achar que fracassamos ou triunfamos. Mesmo para essas ocasiões, é preciso ter uma pequena dose de humor reservada, guardada. Modificando o dito popular, o narrador afirma, a dor também tem o seu feitiço e este se vira contra o enfeitiçado. Qual é o dito popular? O dito popular é o feitiço vira contra o feiticeiro. Qual é a filosofia do narrador a respeito da dor? Sua filosofia é de que a dor deve ser medida, isto é, não pode ser sofrida com o máximo de intensidade, sob o risco de o sofredor não sair mais dela. Cuidado. Dê uma explicação coerente para o título do texto, para Maria da Graça. Existem várias possibilidades, você vai ter a sua, e a gente dá aqui uma sugestão. Como o livro Alice no País da Maravilha está sendo dado de presente, a Maria da Graça, o título sugere o próprio presente. Nesse caso, o texto seria uma espécie de comentário sobre o presente. O título sugere o nome do destinatário, como a gente se coloca no envelope de uma carta. Como se o texto fosse destinado àquela pessoa, aniversariante, tá certo? Enfim, aí você vê a melhor forma de você responder. Aí a gente vai para a página 193, né? E aí ele diz que, como conclusão, identifique entre as seguintes afirmativas a respeito do texto que é falso. Aí tem, A. Ao apresentar Maria da Graça com a obra Alice no País das Maravilhas, o narrador apresenta, a propósito do livro, uma interpretação que serve para ilustrar o caminho que a adolescente vai ter de percorrer ao longo da vida. O sentido dele está em ti. Extraindo lições do livro, o narrador junta-se, juntas com suas próprias ideias, e assim aconselha Maria da Graça sobre como processar, como proceder, nas mais difíceis situações da vida. Embora o narrador afirme que é preciso não perder o humor, predomina no texto uma visão pessimista e derrotista da vida, cabendo a cada um de nós simplesmente aceitá-la como ela é. Lembre-se, nós estamos procurando a falsa. O narrador procura transmitir a Maria da Graça certos valores que poderão lhe servir de escudo na vida. Entre eles estão a busca permanente da própria identidade, a persistência na procura de soluções, a abertura para conhecer diferentes pontos de vista, humildade, esperança, humor, e comedimento na dor. Extraído de um livro de crônicas, o texto é um exemplo da versatilidade desse gênero, que além de divertir e fazer denúncias sociais, pode também apresentar reflexões filosóficas. Então, como nós estamos procurando o item errado, incorreto, nós temos como resposta o item C. A linguagem do texto. Na frase, Agora que chegaste a idade avançada de 15 anos, Maria da Graça que inicia o texto, o narrador emprega uma figura de linguagem. Identifique essa figura de linguagem e explique. É ironia, né, pessoal? Pois 15 anos não é uma idade avançada. No quinto parágrafo, o narrador emprega um neologismo, isto é, uma palavra inventada por ele, tá certo? Para inventar a palavra sonidez. Sonsinhez, aliás. O narrador se valeu de um recurso existente na língua, a formação de substantivo a partir de um acréscimo da palavra EZ. Quais outras palavras você conhece que tem o mesmo princípio da formação? Mesquinhez, sudez, lucidez, acidez. Na frase, Pois viver é falar de corda em casa de enforcado, e tal, a palavra, o narrador faz uso de um provérbio. Qual é o provérbio? Em casa de enforcado, não se fala em corda. Que sentido tem a frase do narrador no contexto da crônica? Viver é dar foras, é dizer e fazer o que não se deve. Paulo Mendes Campos, era mineiro de Belo Horizonte. Nessa cidade, não é comum as pessoas se tratarem em Porto. No entanto, o narrador do texto dirige a Maria da Graça, a segunda pessoa do singular. Que efeito de sentido, nono ano, o escritor tinha em mente quando adotou essa forma de tratamento? Então, a gente pode dizer que, para sugerir uma intimidade maior, uma proximidade, está certo? Ele pode parecer mais adequado e menos comum. Tá bom? Certo? Então, a correção, ela corresponde aí da página 189 a 193. E a gente vai para a indicação da aula. A gente tem como próxima leitura do texto que você vai fazer, para que facilite o seu entendimento, o gênero crônica, tá certo? É o registro de fatos do cotidiano, em uma linguagem literária, nono ano, seja com sentido conotativo, figurado, havendo relação com a ideia de tempo. Sua origem é grega, ela vem de crônios, tempo, tá bom? É o único gênero literário produzido principalmente para ser vinculado à imprensa, em páginas de uma revista ou em um jornal. A semelhança entre a crônica e o texto é apenas informativo, porém a crônica contém elementos como ficção, fantasia, já o texto informativo não. A gente pode classificar como lírica ou poética, na lírica ou poética, cujo relato apresenta nostalgia e sentimentalismo, na humorística o relato apresenta o cotidiano com graça, na crônica ensaio o relato do cronista com ironia, faz uma crítica ao que acontece, a filosófica apresenta uma reflexão com base em um fato ou um evento, a jornalística o relato apresenta aspectos particulares da notícia, são particulares ou fatos, tá certo? Ela pode ser policial, esportiva, política, tá bom? Aí nós temos a narrativa, a metalinguística, a dissertativa, a descritiva, a narrativa, episódios com muita ação, poucos personagens, um desfecho imprevisível, certo? A metalinguística, fala do ato de escrever, o fazer literário, o ato da criação, a dissertativa, muito clara, a opinião com argumentos, né? Mais sentimentais do que racionais, vejo mais uma vez esses pequenos seres não alimentares, sequer o corpo, enfim. A descritiva, as características de seres animados, animados no espaço ou lugar. O que a gente tem que lembrar no mundo? O que a gente tem que fazer, por exemplo, ah, professora, eu vou escrever uma crônica, eu vou ler uma crônica, o que é que eu tenho que me atentar? Já relacionada à vida cotidiana, apresenta a narrativa informal, familiar, intimista, tá certo? Uso da oralidade na escrita, ou seja, é uma linguagem mais coloquial, ele aproxima mais a fala, tá certo? Sensibilidade com o contato com a realidade, tem uma facilidade maior de síntese, uso do fato como meio pretexto para o artista, tem um pouco de lirismo, subjetividade, leveza, apresenta coisas sérias por meio de uma linguagem descontraída, uso do humor, é breve, e pode ter uma natureza ensaística ou experimental. A crônica conta ou comenta o fato do cotidiano, tá certo? Uma das mais famosas crônicas da história da literatura, a narração é a carta de descobrimento do Brasil, enfim. Temos autores em destaques como Luiz Fernando Veriz, Carlos Heitor Coni, tá certo? E a gente encerra aí com a resolução de atividades, presente na página 220 e 221, você vai anotar todas essas respostas no seu caderno, tá bom? De maneira organizada, fique em casa, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau. Tchau.